Três dicas pra você dobrar suas milhas, fazer renda extra ou viajar de graça, agora nesse vídeo, vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal da Família 93 Uma pausa pro café Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve nesse canal Porque com essas três dicas que eu vou passar pra você Eu consegui mais do que dobrar os meus pontos nos últimos anos, transformar isso em milhas, renda extra Pra me viajar com a minha família é muito mais do que eu viajava antes Se você não segue lá no Instagram, vai lá, arrobaosmarfamília93 Lá eu compartilho as promoções que estão rolando, dicas sobre milhas, investimentos Pra você cuidar melhor do seu dinheiro Eu que saí de mais de 200 mil reais em dívidas nos últimos 5 anos Fazendo renda extra, trabalhando, empreendendo, gerando valor Pra quem tá chegando junto comigo e vim transformando a minha vida Então eu compartilho um pouco dessa história lá Então vale a pena você se inscrever aqui no canal da Família 93 E acompanhar um pouco desse conteúdo pra você aprender mais sobre milhas Renda extra, como investir melhor o seu dinheiro Porque no final das contas a gente merece viver o melhor dessa vida Então vamos direto aí e se enrolar São as três dicas A primeira dica é seguir o Osmar Família 93 Não, brincadeira, não é nada disso Mas a primeira dica que você precisa ter pra poder realmente dobrar suas milhas É utilizar o seu cartão de crédito em tudo que você faz no seu dia a dia Ao invés de estar pagando no dinheiro Primeiro, se você utiliza aqui os seus cartões de crédito Você consegue acumular milhas em todos os gastos que você tem Desde comprar um pão na padaria, abastecer um carro, pagar um almoço, qualquer gasto Até pagar sua conta de água, luz, telefone No cartão de crédito você tá acumulando milhas Assim você sempre vai ter pontos Não é a melhor estratégia, mas é um gasto que você tem no dia a dia E por que não converter isso em benefício? Então, essa primeira dica é simples, mas vale a pena executar isso aí E pra você também ter o controle na palma da sua mão Porque todo gasto que você tem, você acompanha direto ali no seu aplicativo Uma forma de você fazer a sua gestão financeira também A segunda dica é assinar um programa de fidelidade Pra mim, o melhor programa de fidelidade que tem hoje pra você estar assinando É o Livelo Pagando R$41,00 por mês você recebe mil pontos E ao longo do ano você acumula todos esses pontos Somente o que você recebe pelo que você tá pagando já valeria o valor Mas você ainda tem a possibilidade de dobrar isso em uma promoção de transferência Mas olha só, qual que são as grandes vantagens de estar assinando o Clube Livelo? Você consegue comprar pontos com desconto E você participa de várias promoções com os parceiros do Livelo E aí toda vez que você for fazer uma compra Olha só, eu queria comprar esse fone de ouvido Eu aguardo uma promoção, comprando ele Eu consigo pontuar 10 vezes mais do que utilizando apenas o meu cartão de crédito E aí, na Livelo eu consigo utilizar qualquer cartão de crédito Seja Santander, seja da Azul, seja Credit Card Black Qualquer cartão que você tem, você pontua E além de pontuar até no boleto Você nem precisa ter cartão de crédito Então, são um dos melhores clubes de fidelidade Mas qual o outro benefício que você tem? Você pode transferir seus pontos pra qualquer companhia aérea Por exemplo, a Azul, a Latam, a Smiles E até a TAP, que é a companhia aérea de Portugal Transferindo pra essas quatro companhias Você ainda tem o benefício de ter bônus na transferência Algo que vai acelerar e muito o seu processo de acumular milhas No final das contas, você pode converter isso em uma renda extra Ou viajar com a sua família muito mais barato A terceira dica que eu vou deixar aqui É nunca transfira seus pontos Seja aqui, dos seus cartões de crédito Ou dos programas de fidelidade, como o caso da Livelo Se não houver uma promoção de no mínimo 100% de bônus Por quê? Você gasta no seu cartão de crédito e acumula durante um ano Digamos que 10, 15 mil pontos no seu cartão E se você transfere fora da promoção, você vai ter 15 mil milhas Mas, numa promoção de 100% de bônus Você dobra esses valores Se você tinha 10 mil pontos, você fica com 20 mil milhas Que já dá pra você fazer uma viagem de graça pra uma companhia aérea Então, é muito importante você trabalhar com o princípio da oportunidade Você espera aquele momento aparecer Se surgir a promoção, vai lá e age e dobra suas milhas Se você tá agindo na necessidade Ah, eu tenho que comprar, tem que ser agora Você vai perder esse tipo de promoção Inclusive, o que eu postei no vídeo anterior aí De comprar o seu iPhone muito mais barato Com desconto que pode chegar a 30% Então, eu acho que no mínimo vale a pena tentar E é um gasto que você provavelmente tem no seu dia a dia Ou uma compra que você faria Você aguarda uma promoção Compra, acumula pontos Espera uma promoção de transferência e dobra esses pontos Olha só, esse vídeo aqui já valeria muito mais do que qualquer outro vídeo Que você já viu de milhas aqui no nosso canal Três dicas pra você dobrar e acelerar muito o processo de acumular milhas Então, eu já te peço agora no finalzinho do vídeo Se inscreve aqui no nosso canal E tem muito mais conteúdo sobre educação financeira Investimentos, milha, renda, isso Tudo isso pra você dominar o seu dinheiro E coloca ele aqui, ó Igual tá na minha canequinha Pra trabalhar sem parar Se você gostou desse vídeo Compartilha porque mais pessoas querem aprender E não sabem por onde começar Essas três dicas Percebem também como um passo a passo Pra você dar seus primeiros passos Indo em direção à sua próxima viagem de graça Ou então a colocar dinheiro no seu bolso com renda extra Esse é o começo E até o próximo vídeo Valeu!